Olá, meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso, muito doce, 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 é o doce debatido, é doce. Galera, é o seguinte, chega de uma vez por todas de quebrar banca, chega de não bater meta, diga não a banca quebrada, é isso aí, movimento pela banca não quebrada, vamos lançar esse movimento, hashtag banca não quebrada. Galera, hoje eu trago pra vocês uma estratégia que eu duvido, eu duvido, duvido você não bater meta com essa estratégia, porque não tem condição a coisa dessa, a pessoa usar essa estratégia e não bater meta. Eu te, como é que diz, te desafio a você não bater meta com essa estratégia, não tem como, essa estratégia que eu vou passar hoje é uma estratégia muito massa, é a estratégia mais assertiva que tem dentro da corretora da EquiOption. Mais assertiva do que essa estratégia, só o robôzão garimpeiro que tem 31 estratégias automáticas, você só aperta lá e bota ele pra trabalhar, ele faz dinheiro pra você na tranquilidade, muito bom, tranquilo e calmo. Então vamos lá galera, ó, o nome da estratégia, eu já falei aqui, é a estratégia da sétima vela. Pô Renato, mas tu já postou vídeo pra essa estratégia? Galera, muita gente fica procurando milhões de formas de ganhar dinheiro na EquiOption. Compra robô, compra não sei o que, compra voodoo, compra não sei o que, voodoo é pra jacu, então é o seguinte, o que você vai fazer? Pega essa estratégia, meu filho, pega essa estratégia, tenta ir na sua conta durante uma semana, pega de segunda a domingo, até no OTC funciona, funciona melhor no OTC do que em mercado normal. Vai até no OTC, de segunda até domingo com essa estratégia. Se você não sair no domingo positivo, é porque você é muito azalado, meu filho, pode procurar emprego. Mas, meu, essa estratégia é muito massa de mão, aí vem. Ó, prestem atenção, tu vai, ó, gráfico de candlas, aqui ó, um minuto, prestem atenção, simples assim, um minuto. Vou desdar o zoom, desdar o zoom, diminuir o zoom. O que que eu vou fazer, Renato? Como que cataloca? Como que faz isso? Isso aqui, calma, assista esse vídeo até o final, deixa o like aí pra dar sorte, porque se você não deixar o like, você vai quebrar a banca. Mentira. Então, ó, prestem atenção, o que que você vai fazer? Você vai pegar, quando você for operar, você vai operar somente 40 minutos de cada hora. Mas você não vai precisar operar 40 minutos e, digamos aí, vai em meia hora, você já vai ter batido sua meta. Bata a meta em três entradas e pare de querer ficar milionário de dia pra noite. O que que você vai fazer? Renato, eu vou operar aí, digamos, às 11 horas da manhã. Perfeito. Opera somente até às 11h40, porque geralmente, depois dos 40 minutos de cada hora, o mercado fica doido. E aí, o que que você vai fazer? Olha se tá notícias no ativo, se tem muita notícia. EuroJPY tem bastante notícia hoje, porém, nesse momento agora não tá tendo. Então, o que que a gente vai fazer? Ó, você vai vir aqui, ó, até a hora que você quis marcar, galera, ó. Digamos que nós começamos a operar meio-dia, eu vou começar a operar meio-dia. Pode ser pelo celular, pela versão web, por qualquer lugar que você conseguir acessar a Equioption. Não precisa de indicador, não precisa de nada, só de linha. Pegou a linha aqui, ó, bota em cima das 12 horas. Pronto, ó, meio-dia. Tá ali, botei uma linha. O que que eu vou fazer? Vou contar sete velas e vou entrar na oitava pra ser igual a vela que ficou pra trás da linha que eu marquei. Entendeu? Só isso. Encaixa dois martigueio ou três. Tu vai bater a meta tranquilo. Faz isso de segunda até domingo, que eu... Meu, eu te desafio a fazer isso. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos procurar aqui, vamos procurar. Conta aqui mais sete velas. Três, seis, sete, cadê? Sete, sete, sete velas, sete velas... Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui. Beleza. Olha aqui, prestem atenção. Você vai entrar pra vela ser igual a vela que ficou pra trás, da que tu marcou, tá bom? Encaixa três galizinhos. Pô, mas galho quebra banca. Não quebra, galera. Isso é ilusão, tá bom? Aqui seria, ó, entrada galinho, galho dois. Galho três. Win no galho três. Vamos contar novamente. Três, seis, sete, ó. Win de primeira. Sem galho. Sem galho. Sem galho. Sem galho. Bora de novo. Ó, três, seis, sete. Win no galho dois. Sem lois. Sem lois até o momento, hein? Três galizinhos bonitinhos, galera. Pô, galho quebra banca. Mas dá pra bater a meta se você não quebrar, meu filho. Ó, três, seis, sete. Bora aqui, ó. Win no galho um. Ô, maravilha. Sem lois. Sem lois. E vamos operar também, filho. Vamos fazer entrada. Aqui nós faz entrada. Nós frita o peixe e mostra o óleo. Vamos lá. Ó, três, seis, sete. Aqui, ó. Win sem galho. De primeira. Bora. Vamos de novo aqui. Quem não entendeu, entra pra oitava vela ser igual a vela que ficou pra trás da linha. Ó, três, seis, sete. Doji. 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 Gale um, gale dois. Gale três. Win no gale três. Lindo. De novo. Bora de novo, ó. Três, seis, sete. Win no gale um. Beleza? Ah, Renato, mas gale quebra a banca. E se você operasse com dois reais? Você começa, ó. Entrada de dois reais. Deu lois? Entrada de quatro reais. Deu lois? Puxa o gale dois. Entrada de oito. E o gale três seria dezesseis reais. Até o momento aqui, ó. Desde as... É... Meio dia. Desde o meio dia aqui, teve exatamente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete wins. Sete win. Sete win e nenhum lois. Usando três gale. Ai, mas gale quebra a banca. Quebra se você não souber usar, meu filho. Bota essa estratégia em prática. Usa ela de segunda. Até domingo. Eu quero ver se tu não vai ter resultado aí nessa Ike Option. Beleza? Vamos aqui fazer entrada também. E eu vou explicar pra vocês. Não precisa vocês fazerem entrada de cinquenta real, meu povo. Divide esses cinquenta em três gale. Se você dividir em três gale esses cinquenta, a sua chance de acertar é muito maior, meu povo. É muito maior. É muito maior. Então vamos esperar aqui, ó. Três velinhas. Mas a gente já sabe que a vela que ficou pra trás foi vermelha, correto? Beleza. Se a vela que ficou pra trás foi vermelha, então a gente vai entrar na oitava vela pra ela ser igual a que ficou pra trás. Até o momento a gente tá na quinta vela. Então vamos esperar aí. Só temos que esperar. Beleza? Eu tenho certeza que muita gente vai ficar. Pô, gale três, mano. Aí, gale três vai quebrar minha banca. Você viu se puxou galho e quatro aqui? Não puxou. Então pronto. Vamos lá. Vamos esperar aqui. Vamos lá. Três, seis com essa. Seis velas. Com essa a gente vai puxar entradinha de input na oitava vela. Simples assim. E tem gente que fala que é difícil ganhar dinheiro em opções binárias. Não é difícil ganhar dinheiro em opções binárias. Difícil é a pessoa conseguir bater uma meta e ficar feliz com a meta que bateu. Porque sempre vai querer continuar operando e vai dar ruim. Porque o mercado... Meu, entra notícia. O mercado fica volátil. Aí taca compradores e vendedores. Movimento o mercado e o mercado muda de padrão. Reverte, inverte. E o que você estava ganhando, você perde. O que estava perdendo, você ganha. E depois você perde de novo. E não para nunca de operar. Então é complicado esse tipo de pessoa fazer dinheiro aqui nas opções binárias. Vamos lá. Três, seis. Sétima vela agora. Sétima vela aqui, galera. Vamos entrar na próxima vela, beleza? A próxima vela a gente entra. É a nossa entrada. Três, seis, sete. É isso mesmo. Ai, mas você está operando depois dos 40 minutos. Lógico, é para mostrar para vocês aqui no vídeo como é que eu vou mostrar. Eu vou esperar 10 minutos de novo para poder começar a operar. Mas vocês já sabem que eu opero somente da hora fechada até os 40 minutos, beleza? Então, galera, é o seguinte. No fechamento dessa vela aqui, que está agora no momento, eu vou entrar para a próxima vela ser vermelha. Por quê? Porque a vela que ficou para trás foi vermelha. Então a gente tem três, seis, sete velas. No segundo 32 dessa vela aqui, eu vou estar entrando. Para quem não sabe, essa é a versão web da EquiOption. Tá bom? Não é o app. Mas dá para trabalhar com o aplicativo também. Vem, ó, 35, 34, 33, 32, 31. Pronto, entrei. Se acontecer de dar loss, eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar um martingueio. Ao invés de entrar com 5, eu entro com 10. E aí, sucessivamente. Galera, usa essa estratégia de segunda até domingo, que eu duvido. Eu, meu, duvido vocês não terem sucesso com ela. Vamos lá, vamos ver se vai dar win de primeira, se vai puxar gale. Se puxar gale, não vai puxar gale. Puxa galo, galinha, pinto, peru, pato, ganso, avestruz. Beleza, ó, win sem galho. Meu, não tem mais nem o que falar. Vocês já viram que o negócio funciona. Estratégia da sétima vela. Conta sete vela, entra na oitava para ser igual ao que ficou para trás. Usa três galhezinhos. Não precisa você fazer três galhezinhos de 50, 100, 200, 400, milhões, não. Usa bonitinho. Faz o seguinte. Coloca 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 16. Pronto. Você só vai precisar disso aí. Para você tomar um hit, hit para quem não sabe é loss no galhe 3. É muito difícil. Usa essa estratégia de segunda até domingo. E vê o resultado que você vai ter domingo. Mas buscam a meta diária, digamos aí, uns 10%. Tá bom? Então, galera, espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo aqui no canal. Essa estratégia é muito top de verdade mesmo. Tenho certeza que dá muito resultado. Beleza? Então vamos que vamos. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou. Tamo junto. Tchau. Tchau.